O que? Eu sou o Gladio Oliver. No vídeo anterior eu estava mostrando para vocês no After Effects como fazer a rotoscopia dessa cena aqui, ok? Vejam, eu ainda não sei. Eu vou trazer aqui esse boom boat. Essa cena aqui para cima. Puff, ok? E provavelmente farei o seguinte. 50, vou recortar aqui. Recortar você aqui, puff. Só porque eu queria ver. Muito provavelmente isso aqui pode estar... Vamos estar embaixo da boom boat. Embaixo de você aqui. Pronto. Bom, eu sei que este bonequinho aqui, eu sei o que ele vai fazer. Não sei se eu vou ter as mesmas condições. Eu estou na cena 3, né? Não sei se eu vou ter as mesmas condições. De rotoscopia, de expressão. Mas o que eu preciso fazer é começar a fazer a carinha, propriamente dito. Fazer um grupo cara aqui. Bom, como é que você faz isso? Eu vou começar. Layer, new. Deixa eu pensar. Se as duas faria com as duas, eu faria... Layer, new, solid. Vou chamar um solid de... 80 por 80. Vamos ver. Não sei. Vou tentar. E vou chamar de preto. Ok. Ok. Vamos ver. Não precisa ser mais que isso. Um ball reference. Um clique aqui. Ellipse tool. Dois cliques. Tuff. Aqui está. Aqui minha máscara. O somelinho menorzinho. Position. Eu vou dar preferência. Vou dar preferência a fazer desta maneira. Vocês entenderão que... Fiquei eu. Fiquei eu aqui. Position. Porque... Isso aqui pode me permitir... Fazer ajustes. Ou seja... Se eu vier aqui. Vai dar um control D. Position. Acho que é menos 199 aqui. Puff. Não. Position. Eu veria... Foi lá para baixo? Não. Menos 199. Você foi para o outro lado. Por quê, meu amigo? Do outro lado aqui. 225. Não sei por quê. Ah, não. Talvez eu não tenha no zero aqui. O zero... Estou partindo daqui, né? Não importa, cara. Vamos lá. Nós vamos fazer isso na raça mesmo. Então... Este bonequinho... Este bonequinho terá esta carinha aqui. Bom... Deixa eu ver. Eu acho que ele está com olhos muito grandes, né? Scale em ambos. 50 aqui. 40. Deixa eu ver. Vamos ver. Tuxa. Vamos. Acho que está mais razoável. Bom... Existem várias possibilidades de fazer isso aqui. A mais razoável seria pegar um outro Black Solid. Deixa eu ver até se esse Black Solid... Esse mesmo Black Solid... Me ajudaria. Vamos colocá-lo aqui. Cara, por que veio com toda essa conversa? Poderia fazer o seguinte. Deixa eu ver. Normal... A gente simplesmente tira ele daqui. Caspe, tá. Onde é que está aqui? Não vou vê-lo? Não. Isso. Esqueci. Como é que faz? Esqueci. Mas vamos vir aqui. Vamos dar uma transparência. Um nível de transparência, então, para a gente entender o que está fazendo. Bom... Isso aqui, como eu já estou vendo, não está exatamente no meio. Ok? Position. Vamos subir. Não! Isso aqui está menos no meio ainda, né? 512 por 512 é 256 por 295 aqui. Vejam que não está exatamente no meio. Isso aqui vai gerar uma confusãozinha aqui. Mas vamos fazer aqui. Vou colocar em 200 para a gente fazer. Vou clicar aqui. Vejam que não vai dar certo desse jeito. Vou fazer aqui, vejam. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu posso vir. Vamos ver se vai dar certo, né? Effects. Esqueci como é que faz, cara. Acho que é generate. Generate o stroke. Aqui, stroke. Esse stroke é all mask, por exemplo, 2. Vou aumentar o all mask um pouquinho. É opacity. Brush hardness. Hardness. Eu quero total hardness. E esta cor é preto. Esta cor é preto. Ok? Ok. Agora a gente vai vir aqui. Position. Isso não é um scale. Não, caspita. Scale. Onde está? Transparent, burro. Transparent aqui. Isso é normal? Vamos dar um add. Vamos ver se funciona dessa maneira. Não funciona, não. Isso aqui eu vou ter que deixar em branco mesmo. Ok? E depois a gente vai vir. Vamos dar um full aqui. porque está ficando difícil de entender, né, cara? É isso. Vamos ver só. Isso aqui agora eu posso vir aqui, se eu não me engano, no Effects. Eu nunca fiz isso em preto, tá? Color Correction. Cadê? Não. Layer Style. Color Overlay. Não. Viu que deu tudo errado, né? Eu deveria chamar isso aqui de preto. Vamos ver se dá para chamar. Acho que dá. Dá para chamar sem maiores problemas. Não, ele sobe. Veja só. Normal. Normal também não. Cara, que louco isso aqui. Eu sei. Ah, on Transparent. Desculpem. Desculpem. Aqui está. Bom, isso aqui. Esse Black Solid Position. Nós vamos colocar ele em... Dos 512, é 256, né? 256, aqui. E nós vamos ver se isso aqui fica com a carinha no meio, né? 100, 50, 100. Vamos ver se isso aqui é o fim da picada. Vamos tirar a carinha. Vamos embora. Puff. É. Eu tenho a impressão, sinceramente... Vamos puxar isso aqui um pouco para fora aqui. Veja. Não está centralizado, né? Mas esse troço aqui veio parar no inferno. É. Eu poderia trazer esse olho um pouquinho para cá. Onde é que você está? É. Position. Aqui. Isso. Ok. Isso aqui também eu poderia colocar 3 no lugar de 2. Ele fica mais... Ah. Cadê você, meu? Deixa eu ver. Não sei por que sumiu. Mas é isso. Bom. Este objetinho aqui, ele tem a primeira ceninha dele. Vejam só. Que... Muito provavelmente... Que... Veja. Ele tem um xizinho. Eu posso... Eu estou dando preferência. Isso aqui eu poderia fazer com cubinhos. Talvez com cubinhos fosse melhor. Ok? Não sei dizer ainda. Mas... Vamos deixar assim por enquanto. O que eu vou fazer é o seguinte. Veja. Em algum lugar... Em algum lugar... Ele faz um... Ele faz um... Aqui, um traço. Veja. Inverte o negócio aqui. Eu não vejo ele piscar, cara. Não sei se quem pisca é o outro. Vamos ver se é a outra cena que pisca. Fisca aqui, meu. Eu não sei. Nunca vi. E ele está com um certo colorage aqui, né? Mas... O que a gente pode fazer é muito simples, meus amigos. A gente pega isso aqui. Pega essa segunda. Então, Ctrl D nisso aqui. Ctrl D nessa... Isso aqui eu poderia chamar o seguinte. Quer ver? Esse Black Solid aqui é... Eu não vou chamá-lo de Black Solid sorriso. Eu vou chamar tudo de Black Solid mesmo, né? Por enquanto. Depois eu ajusto como... Como expressão 1. A expressão 2 é a seguinte. Eu vou vir aqui no mask. Tirar a mask. Clique. E a gente vai fazer simplesmente o seguinte. Scale. Tirar o scale. E aqui. Então, vamos ver. 10%. Se eu tirar esse Solid 1 aqui, puff. Veja só. Eu tenho esta condição aqui. Tenho esta condição aqui. Puff. Só que eu acho o seguinte. Este objeto aqui é 50, mais ou menos. É um pouco maior o olho. Depois eu vou ter aqui. 55. Ele dá um estrechado assim no olho. Então, o olho é um intercâmbio entre esta cena e esta. Então, vamos ver. Aqui, por exemplo. Já é diferente, né? Isso aqui, Black Solid. Eu vou clicar aqui. Eu clico nisso aqui. Aqui. Veja só. É, acho que está razoável. Ok? Eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? Então, do outro lado é Black Solid 1 também. CTRL D. Clica aqui. Colocar aqui no mesmo lugar. Eu vou colocar isso aqui também aqui. Só para a gente fazer os devidos testes. Vou tirar. De novo. Tirar a máscara. Tiro a máscara. Delete. E vamos colocar os mesmos valores. Scale. 55. E desce. Ok? 55. E desce. Eu esqueci de tirar. 55. E desce. Veja só. Então, aqui está. Ela está funcionando. É direito, né? Agora, o que falta é o seguinte. Provavelmente, provavelmente eu vou ter um xizinho ali, como vocês estão vendo. Aqui, esse xizinho. E esse xizinho, ele é engraçado, porque ele tem um... Eu poderia fazê-lo aqui, do mesmo jeito que eu fiz isso aqui, né, cara? Basta eu vir aqui, por exemplo. Vamos lá. Então, sólido. Qual é o sólido? É esse aqui. CTRL. CTRL D. CTRL D. Vamos vir aqui. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos tirar essa máscara. 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 É... Maskpatch. Tirá-la. Não. Como eu tenho All Mask, eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui. Não. Tira essa máscara mesmo, cara. Máscara. Vou tirar. Delete. Não. Deleta a máscara mesmo. CTRL Z. Delete na máscara. Desculpa, gente. Vamos clicar aqui. Fazer isso aqui, aqui. Puff. Vamos ver se isso aqui funciona dessa maneira. Aqui e aqui. É... Mask. Tá. Vamos tirar. Primeiro, tirar a máscara do nosso amiguinho aqui. Tira a máscara do nosso amiguinho. Puff. E agora a gente põe... Vejam. Clico. Tem que clicar aqui do lado de fora para ativar a máscara novamente. Aqui e aqui. Vamos ver. Puff. É... Não saiu um xizinho muito tão bom, né, cara? Mas não importa. Porque... Isso aqui a gente vem aqui e... Você aqui vai ser máscara 1. Máscara 2. Máscara... Máscara 1. Máscara 1. Vou clicar aqui. Vou puxar... Vou puxar isso aqui para baixo. Isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Eu posso ajustar melhor. Estou ajustando tudo no olho, né, cara? Bom, vocês estão vendo. É... Não sei, cara. Estou achando que esse xizinho aqui... Vamos botar esse xizinho no lugar aqui. No lugar dele aqui. Talvez este queira o menorzinho. Ok? É... Não sei dizer se isso aqui está bacana. Sem. Nunca fiz. Mas vamos ver. Vamos... Vamos tirar isso aqui. De novo, né? A gente vem aqui. Alt, colchete. E clica isso aqui. Como vocês estão vendo, o que eu estou vendo é o seguinte. Esse olho... Essa expressão é muito característica. Está muito... Está com um stress ruim aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos de novo. A gente vai até dar certo. Solid. Clica nisso aqui. Mais para cima. Mais para baixo. Clica nisso aqui. Mais para cima. Mais para baixo. Ok? Eu estou sentindo falta de ver um certo grid. Grid aqui. Vejam só. Talvez isso me ajude a colocar as coisas nos devidos lugares. Aqui. É. Tira o grid. Tira não. Tira o grid, né? Tira o grid. Puf. Ok. Acho que isso aqui pode me ajudar. Bom. Eu estou... Provavelmente já estou em 14. Por enquanto é isso aí. Ok.